O que é? Ele é baseado no efeito piroelétrico. Ele gera um sinal elétrico de acordo com a mudança de temperatura de um determinado objeto. Como assim? Qualquer objeto, ao pé da letra, ele emite radiação infravermelha. Beleza? Vamos trocar coisas lá para você compreender. Eu estou aqui com o exemplo de uma palma da mão. Então, qualquer objeto, nós, seres humanos, animais, tudo vai exalir um sinal de infravermelho. E existem os sensores que são capazes de captar esse nível de radiação, no caso, beleza? Do infravermelho. Vocês estão vendo aí a imagem. Então, de acordo com a temperatura, você vai ter uma intensidade maior ou menor desse sinal.